Olá, senhoras e senhores estudantes, dando aqui continuidade às nossas aulas de Física Teórica e Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Eu havia falado que a gente ia falar sobre os exemplos ligados a como a preocupação que nós temos que ter com relação ao uso das unidades de medida é de acordo com a grandeza física específica que você esteja trabalhando. E a preocupação que nós temos que ter com relação a isso, a gente pode elucidar num exemplo como esse daqui. Veja, um pequeno exemplo. Ele fala assim, Um anestésico de uso intravenoso age em dose de 2mg por kg de massa corporal. Vem em ampolas na concentração de 10mg por ml. E o paciente pesa 60kg. Aí ele quer saber aqui, né? Qual é o volume da solução anestésica a ser injetada na pessoa? Olha só a responsabilidade de um enfermeiro uma vez que o médico dá a... O remédio tem essas especificações de concentração que foi feito, por exemplo, por um farmacêutico. Vamos pensar assim. E aí vai para a mão do enfermeiro através da orientação do médico e aí ele vai aplicar essa dose em alguém. Então, a dose deve ser aplicada de forma, vamos dizer assim, responsável. Então, não confundir as unidades aqui seria a ideia que esse exemplo está querendo passar. Então, vamos ver os dados que ele forneceu para a gente, né? Isso é uma maneira geral de resolver problemas em física, né? Que seria você... Primeiro pega as informações que o exercício deu com relação ao conjunto de dados. Então, uma dose ativa que ele informou é 2mg por kg. A gente entende aqui como dose ativa como sendo a quantidade de concentração do remédio que vai fazer efeito positivo... É efeito, né? Na pessoa. Se é colateral o efeito, não sabemos. Mas ele vai ter efeito só quando for essa quantidade aqui, essa dose. Também ele diz que a concentração do material, né? É de 10mg a cada ml de um líquido, né? Onde ele está colocado a concentrado. Que é o preparo provavelmente feito pelo farmacêutico para que o enfermeiro possa aplicar em alguém. E aí a gente tem aqui que o paciente tem uma massa de 60kg, massa corporal. Então, a gente está aqui procurando, na verdade, um volume em ml a ser injetado. Que é a situação, o problema que nós temos aqui. Que a pessoa deve aplicar. Então, aqui a gente pode... Sabemos que após, no caso aqui, o cancelamento das dimensões, sobra apenas os ml, né? Então, se a gente combinasse em termos de análise dimensional, só vai sobrar aqui mililitros. Quer dizer, se eu multiplicar. Vou mostrar mais à frente, né? Então, nós estaremos aqui seguros de um resultado certo, né? Então, se a resposta é dos nossos cálculos. Nós vamos combinar essas grandezas físicas aqui todas. Se o resultado final for um valor numérico associado apenas a essa unidade de medida aqui, que é ml, nós sabemos que ml é volume, que é justamente o que ele está perguntando. Qual é o volume em ml a ser injetado da concentração do material que foi preparado aqui por alguém, né? Então, nós temos, nesse caso, que analisar o seguinte aqui, né? De acordo com o problema em si. Um procedimento que eu poderia fazer para obter a edição da resposta seria dizer, olha, pega todos esses valores, todos esses dados aí, multiplica um pelo outro e vê se a única unidade que sobra é o ml. Na hora que multiplicar todos esses. Os números vão se multiplicar, tudo bem. Mas se sobrar só ml, eu tenho uma grande chance de ter a resposta certa. Então, vamos ver lá se isso aconteceu numa primeira tinta aqui. Primeiro, eu só vou multiplicar todo mundo. Vamos lá. Estou multiplicando a dose do remédio, 2 miligramas por quilograma. Estou multiplicando pela concentração. É 10 miligramas por mililitro. Multipliquei também pela massa corporal do paciente, 60 quilogramas. Essas foram os três dados que foram fornecidos para a gente. Qual foi a resposta? O valor numérico 120. Só que veja, a unidade dividido por miligramas ao quadrado, aliás, multiplicado, vezes miligramas ao quadrado, vezes o inverso do volume, sobre mililitros ao quadrado, sobre mililitros. Então, 120 miligramas quadrado por mililitro não é a unidade de volume. Porque está misturando massa com volume. Então, opa, essa resposta não é correta. Esse valor numérico não corresponde ao volume necessário para injetar o remédio na pessoa. Então, a gente obtém aqui um resultado insatisfatório, em especial, para o paciente. Então, vamos agora tentar uma outra maneira. Vamos, por exemplo, já que eu sei que aqui sobrou miligramas ao quadrado sobre mililitros, eu vou ter que ter uma compensação. Vou ter que manipular essas unidades de tal forma que, onde é brincamente falando, que só sobra em ml aqui. Qual seria o procedimento? Tem que ter alguma coisa que faça com que essa massa miligramas simplifique essa massa quilogramas aqui. Ah, professor, não está na mesma escala. Aqui está em mili, que é mil vezes menor que uma grama. E aqui está quilo, que é mil vezes maior que a grama. Não tem problema. Você pode ajustar esses prefixos aqui que correspondem a quantas vezes uma grandeza está sendo multiplicada ou, no caso, uma grandeza está sendo dividida a ponto de você ter grama com grama. E aí, grama pode simplificar com grama. Então, eu já suspeito que essa unidade de massa de alguma forma pode simplificar com essa unidade de massa por causa dessa daqui que está invertida. Está vendo? Existe um quilogramas a menos um aqui. Então, existe um quilograma dividindo tudo. Então, tem uma chance dessa miligrama simplificar com essa. E aqui, também, esse e esse juntos, combinados todos. Então, vamos fazer o procedimento para que isso aconteça. E só sobre o ml. Olha só o procedimento que a gente pode fazer. Podemos pegar, por exemplo, uma segunda resposta como sendo a dose, 2 miligramas por quilograma ao quadrado, vezes o inverso da concentração. É uma maneira de fazer miligrama dividir por miligrama, está vendo? que é o inverso. Vou mostrar aqui os dois ao mesmo tempo para ficar claro. Eu tenho aqui miligramas e aqui também tem miligrama. Está uma multiplicando a outra. Como é que eu posso fazer uma cancelar a outra? Pegando o inverso dessa. Então, o inverso do número 10 é 1 dividido por 10. O inverso de miligrama é miligramas a menos 1. Opa, miligrama a menos 1, quando jogar com essa, cancela. E os números se juntam, não tem problema. O problema aqui não são os números, são as dimensões. Aqui eu tenho ml a menos 1. Quando eu pego o inverso, fica apenas ml. Está vendo? Com um positivo. É o inverso do inverso, vamos dizer assim. Aqui também. 60 quilogramas. Está aqui. E aqui, já se encontra com quilogramas a menos 1. Então, já há uma simplificação entre essas duas quilogramas. Então, não precisa mexer nessa quantidade e nem nessa. Por isso que eu não mexi nela. Só foi interessante mexer nesse termo do meio. E foi a concentração do remédio. E aí, só de fazer essa inversão, já foi capaz de mostrar que a resposta envolve o volume, ele é proporcional à dose. Quanto maior a dose, maior o volume. Ele é inversamente proporcional à concentração. Quanto menor a concentração, maior o volume que eu tenho que ter. E ele é diretamente proporcional à massa do paciente. À massa corporal do paciente. Quanto maior for o paciente, o paciente de 80 quilogramas precisa de um volume maior de remédio para consumir. Está vendo? Faz sentido isso, né? Se você for pensar do ponto de vista empírico. É empírico, hein? Não é... Não é... Como é que fala? Uma dedução teórica. É uma dedução experimental. Quanto maior a dose que eu colocar na pessoa, maior é o volume de remédio que está entrando na pessoa. Concorda? Então é proporcional. Só que quanto menor a concentração, maior é o volume também, que eu tenho que introduzir. E quanto maior for a massa corporal da pessoa, maior é o volume que ela tem que receber também. Tem que ser diretamente proporcional a esse volume. Então, esse arranjo dimensional, porque os números foram sendo manipulados só por causa das manipulações que eu fiz nas unidades. Então, isso é a chamada análise dimensional. Ok? Foi capaz de obter uma resposta que envolvia apenas a unidade de volume. Mililitros. Está vendo? Quilograma simplificou com quilograma. Miligrama simplificou com miligrama. Então, unidades de massas foram todas simplificadas. E só sobrou a unidade de volume. E esse volume numérico, então, de fato, corresponde ao volume do remédio que a pessoa deve ser injetado no paciente conforme as especificações que foram dadas aqui no exercício. Ok? Então, está aí. Deu a resposta sendo a resposta correta. Então, a unidade de volume aqui. Tá bom? A análise dimensional tem a capacidade de nos fornecer uma informação, mesmo que você não conheça as propriedades físicas, as químicas e biológicas envolvidas. Só com esses três dados aqui e fazendo essas tentativas de eliminar as unidades, já foram capazes de dar a resposta correta. Isso é muito comum coloquial se fazer no cotidiano, no dia a dia. O pessoal acaba tabelando essas receitas de fazer esses procedimentos e obter as respostas corretas. Então, aqui é um resultado que garante, no caso aqui, como ele fala, a despertar do paciente. Então, esse procedimento se aplica a todos os casos de administração de medicamentos. É muito comum fazer isso. Passamos aqui uma nota, né? São verificaram mudando o que quiser, né? Que apenas esse resultado é obtido como correto. Então, você pode... Ah, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Mesmo que eu fizesse outras manipulações algébricas, tentando... Ah, ao invés de eu fazer o inverso da concentração do remédio para tentar obter a resposta correta aqui, no caso, eu poderia fazer o inverso aqui da massa. Se eu pegasse aqui o inverso da dose, né? Eu ia também conseguir dividir miligramas por miligramas. Eu ia também conseguir... No caso, eu ia ter aqui o inverso, né? E não ia conseguir simplificar a massa, né? Então, eu ia ter o quilogramas, né? Eu ia ter que buscar um outro arranjo. Talvez inverter esse depois. Então, olha só que interessante. Se eu manter a concentração do jeito que está e eu, na verdade, eu inverter esse valor, essa expressão e eu inverter esse daqui para fazer a anulação das unidades e depois pegar o inverso desse, você acaba voltando sempre para esse caso. Então, essa manipulação se mostra única para a obtenção da resposta correta. E isso é muito importante, né? Porque se houvesse duas manipulações diferentes... Manipulações diferentes produzissem resultados diferentes para a mesma grandeza, eu teria uma violação da análise dimensional. As dimensões não se violam, né? Quando eu faço manipulações algébricas, as dimensões preservam a relação entre as grandezas. Isso que é mais importante, tá? Então, se eu pegar a unidade de grandeza como força, por exemplo, que envolve massa e aceleração de um corpo. Se eu ficar manipulando essas unidades de diversas maneiras, não importa. Sempre o efeito final vai ser massa vezes aceleração. Isso vai ser sempre preservado. É o que define uma grandeza física. Vamos ver um outro exemplo com a importância de olhar para as unidades de medida. Que é, por exemplo, ele fala assim o que significa o produto de pressão por volume? Ele pergunta. Então, a gente fazendo a análise dimensional, a gente pode ver que a dimensão da pressão envolve dimensão de massa, o inverso do comprimento uma vez, o inverso do tempo duas vezes, que é o inverso do tempo ao quadrado. Isso é a dimensão de pressão. Você multiplica pela dimensão de volume, que é comprimento ao cubo, L ao cubo. Isso é igual, aí você manipulando, você descobre que a dimensão resultante vai ser massa vezes comprimento ao quadrado vezes o inverso do tempo ao quadrado. Isso é a dimensão de energia, ou mesmo de trabalho. Então, uma coisa que é interessante fazer isso, a análise dimensional te dá esse poder, tá vendo? Você relaciona grandezas físicas diferentes através das dimensões e você consegue saber que grandeza física resultante tem da combinação de outras duas. Isso aconteceu aqui na concentração, por exemplo, no exemplo da concentração do remédio que deve ser aplicado ao paciente. Mesmo você sem especificar que grandeza física se referia à dose, à concentração e à massa corporal do paciente, independentemente disso, você conseguiu, por análise dimensional descobrir qual era o volume necessário de remédio a ser aplicado, qual era a grandeza resultante, a grandeza resultante era o volume. Aqui acontece a mesma coisa, tá vendo? Só por análise dimensional você descobre que pressão vezes volume é igual a energia, é igual a trabalho. Como os pistões de um automóvel, por exemplo, a gasolina ela vaporiza quando ela entra em combustão e aí ela empurra o pistão e aumentando o volume. Cada vez que o gás aumenta o volume dentro do pistão do motor, ele tá empurrando o pistão. O ato de empurrar o pistão é trabalho, porque é uma força aplicada pelo gás produzindo um deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho. Então isso aqui também é força vezes deslocamento, essa expressão aqui, tá? Da dimensão. Então esse seria o exemplo do 2 que eu queria demonstrar. Por terceiro exemplo, nós temos aqui que o que representa o produto força vezes velocidade, que é uma outra relação muito interessante também. Força tem essa dimensão, tá vendo? Massa vezes comprimento vezes o inverso do tempo ao quadrado. vezes a velocidade, que tem dimensão de comprimento e o inverso do tempo apenas uma vez. Quando eu faço essa multiplicação, eu descubro que a dimensão que eu tenho, resultante é massa vezes o comprimento ao quadrado vezes o inverso do tempo ao cubo. Isso corresponde à dimensão de potência. Então, quando eu quero, por exemplo, medir a potência de um automóvel, eu pego, eu anoto qual é a força que o motor exerce, que é muito comum na linguagem coloquial usar a unidade cavalos, cavalo, um cavalo, dois cavalos, 13 cavalos de potência, de força que um carro tem. Mas na verdade, às vezes o pessoal usa até essa expressão de cavalos para dizer a potência propriamente dito. O carro tem 13 cavalos de potência, mas na verdade seriam, cavalos na verdade está associado à força que o animal faz para tracionar alguma coisa. e em termos agora do motor, seria então a força exercida vezes a velocidade que o carro desempenha. Então, qual é a velocidade que ele vai desempenhar? Te dá também a unidade de potência. É mais fácil medir a velocidade de um carro, é mais fácil medir qual é a força que o motor faz do que se você tentasse medir a potência calculando a energia que o motor consome dividido pelo tempo que você observa o carro se deslocar. O tempo pode até ser fácil de medir, mas medir a energia é problema, porque você, de toda a energia da gasolina que se transforma em movimento efetivo, apenas 10% dela é que vira movimento do carro, que é o que você vai chamar de carro potente ou não potente. 90% se transforma em energia térmica devido a imensa quantidade de atritos que existem entre os mecanismos, as engrenagens que constituem o carro, o fato de transportar alguém também e assim por diante. Então, é muito comum fazer esse tipo de análise. Então, a análise dimensional nos ajuda a fazer essas comparações de como combinar grandezas para obter novas grandezas. Vejamos aqui o exemplo 4, que ele fala assim, um outro modo que compreendermos a viscosidade é quando se considera o trabalho que é necessário para deslocar um volume de fluido. Isso é uma verdade, ele está fazendo uma afirmação aí. Então, a análise dimensional mostra que a viscosidade, que aqui está usando a letra sigma para a gente prestar, seria trabalho vezes o tempo dividido pelo volume, que é o que ele está citando aqui, está vendo? A viscosidade é proporcional ao trabalho, proporcional ao tempo que demora para você ver o fluido dividido pelo volume, quanto maior o volume, mais difícil é fazer o escoamento. Olha, a dimensão de trabalho está aqui, massa, comprimento ao quadrado vezes o inverso do tempo ao quadrado, vezes a dimensão do próprio tempo dividido pela dimensão do volume, que é comprimento ao cubo. E aí, combinando essas unidades, nós temos essa dimensão aqui, massa, comprimento elevado a menos um, tempo elevado a menos um, que corresponde à dimensão justamente da viscosidade. Então, de fato, trabalho vezes o tempo sobre o volume corresponde, de fato, à viscosidade também. É um outro olhar, está vendo? Com relação à viscosidade. E aí você tem, relacionando dessa forma, trabalho seria a energia necessária para produzir o deslocamento no fluido, por exemplo, uma bomba d'água, por exemplo, que está empurrando a água, é mais fácil medir qual é o trabalho que ela realiza, isso você pode pegar nas especificações técnicas do equipamento. O tempo você fica vendo quanto tempo a bomba está ligada e o volume de água você também pode medir. Até mesmo nas especificações fala, quanto o volume percorre em um certo intervalo de tempo. E aí você tem, então, essa questão, se você imaginar, por exemplo, porções do fluido que está se deslocando, posso pensar como se fosse em formato cúbico, está aí deslocando de um ponto a outro. Na verdade, o trabalho é essa visão que você tem, um conjunto de moléculas que muda de lugar, ela só faz isso porque alguém está empurrando, tem uma força fazendo isso. Então, o trabalho é uma força vezes um deslocamento. Só que ao invés de eu ficar medindo qual é a força de cada molécula sofre, é muito difícil fazer isso, tem que fazer de forma estatística. É mais fácil fazer a medida da energia total envolvida. E aí é o cálculo do trabalho. E aí você consegue medir mais trabalho vezes tempo que corresponde à potência e, no caso, dividido pelo volume, uma potência sobre volume que vai dar... Desculpa, não é trabalho vezes tempo. Dá para escrever como um informe de potência se eu dividisse tudo por trabalho. Aí o volume também estaria dividido como sendo... Se eu dividisse trabalho pelo tempo, eu teria aqui apenas trabalho, nessa expressão, que seria energia, multiplicado por... o volume ficaria escrito como um fluxo, né? Um fluxo volumétrico da substância, né? Então aí também daria trabalho vezes o fluxo volumétrico, vezes o tempo ao quadrado, também voltaria a ser a viscosidade. Então essas são as questões que envolvem aqui com relação a esses dados, né? Então esse, aliás, como ele fala aqui, é um método prático e simples para determinar a viscosidade de líquidos. É verdade. Que mede-se o tempo que uma esfera de aço, por exemplo, se a gente for pensar nesse exemplo, leva para percorrer uma distância num líquido em queda livre. Aí a gente aqui, para concluir a análise dimensional, é um grau de certeza não efetivo. É tão efetivo, desculpa, tão efetivo que resulta em corretos, em valores exatamente corretos, né? Que podem ser obtidos sem que haja conhecimento, significado ou um mecanismo do processo, do processo, né? Você não precisa nem saber que fenômeno físico está ocorrendo. Se você arranjar com cuidado as unidades de medida, as grandezas, as dimensões, você também obtém a resposta correta, né? Basta que as dimensões signifiquem alguma coisa fisicamente plausível, tá? Então, é muito interessante isso, porque já teve teses de mestrado, né? Na academia, né? que mostrou que você pode resolver, por exemplo, um vestibular, uma prova, né? Só usando bom senso e análise dimensional na parte das exatas. Quem tem bom senso e faz uma boa análise dimensional não precisa ter estudado o conteúdo teórico daquela área específica da área de exatas, né? Se você fizer esse procedimento. Existe essa provocação, né? Claro que isso são maneiras práticas, né? Então, no mundo empírico, no mundo experimental, você pode, no final das contas, trabalhar dessa forma, tendo apenas análise dimensional para você obter os resultados. Agora, compreender a essência e como é a construção daquele conhecimento, né? Aquele entendimento diante daquele fenômeno, isso faz a diferencial de cada profissional, né? Cada pessoa vai se destacar devido à sua profundidade e conhecimento que ela consegue desenvolver com relação a essas análises nas dimensões. Tá bom? Então, esses seriam os exemplos que eu havia tratado, né? E na próxima aula a gente já vai tratar, então, das unidades de medida e da questão das escalas, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Tá bom? Então, ficamos por aqui e, então, até a próxima aula.